Olá meus amigos, Fabiano com vocês, canal Ônibus em Trânsito, quinta-feira dia 21 de janeiro de 2024 e hoje estaremos acompanhando o Sr. Luiz com as mais belíssimas réplicas, as conhecidíssimas miniaturas raras e icônicas que o Sr. Luiz disponibiliza para venda. Acompanhe o vídeo até o final, reserve a sua e com certeza será uma excelente aquisição. É com o Sr. Luiz. Forte abraço! Salve rapaziada, colecionadores de miniaturas de ônibus, vocês que acompanham o Fabiano nessa jornada maravilhosa que ele tem. Vamos trazer mais algumas miniaturas hoje, meus queridos amigos. Ônibus em Trânsito, a cápsula do tempo. Luiz, aqui de São Paulo, da extinta Luamar Turismo. Lembrando que eu vendo as peças que fazem parte do acervo da minha coleção, perfeito? Esse é o nosso número de contato por WhatsApp, sempre por mensagem, não atendo, tem ação telefônica, ainda tem gente tentando me ligar. Desculpe-me, não consigo atender. Pois é, meu querido Fabiano, já estamos em janeiro, hoje dia 25. Aqui em São Paulo é feriado, 470 anos da nossa capital, né? São Paulo fazendo 470 anos, é mole? É uma vida, né? E estamos aqui em comemoração. No resto do país, no resto das cidades, dia normal, sem nenhuma novidade. Vou trazer pra vocês hoje, pessoal, algumas miniaturas na escala 1 por 50, sua grande maioria, e duas que é 1 por 48, que é praticamente igual a 1 por 50. A diferença é muito pequena. Olha que linda peça essa de metal, meus amigos. Essa peça é importada, é holandesa. Tá aqui com a caixa original, né? A embalagem original da Lion Toils. Uma peça que eu, no meu modo de ver, estou vendendo por um preço muito, mas muito acessível, né? Olha que peça diferenciada, bonita, né? Que realmente vale a pena, é um DAF, D-A-F, né? Olha aí, que carro aqui. Olha que miniatura diferenciada, linda, rica em detalhamento, pessoal. Já mostrei ela há muito tempo atrás, não foi vendida ainda, e tá disponível a todos os nossos amigos colecionadores, aqueles que ainda, porventura, não tenham visto, tá vendo pela primeira vez. Esse aqui é um Irizá, o Irizá, PB, pessoal, olha aí. Com a pintura da Itapemirim, escala 1 por 48, essas que eu falei que é praticamente igual a 1,50. Tá, abre todas as portinhas, né? Abre o capô traseiro, porta-mala, pneus emborrachados, suspensão, inclusive, também é ativa, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Não estou conseguindo, porque eu estou com a mão machucada. Mas é um carro muito bonito, tá? Na escala 1 por 48, pessoal, olha aí. Como vocês sabem, a Itapemirim nunca teve Irizá na frota, porém, eu peguei três miniaturas dessas e personalizei com a pintura da Itapemirim. Uma já foi vendida e agora temos ainda duas, que daqui a pouquinho eu mostro a última pra vocês, tá? Vou trazer pra vocês, mais essa vez aqui também, mais essa miniatura importada. Essas miniaturas da Lion Toys são holandesas, tá, pessoal? Olha que coisa linda esse carro, pessoal. Muito bonito, hein? Olha aí. Fazendo aeroporto, olha aí. Em metal, ó. Os banquinhos internos, olha que peça linda. Linda, linda, linda. Tá num preço muito, mas muito bom. Pra vocês que fazem coleção de miniatura, podem ter certeza. Algo diferenciado, pessoal. Diferenciado. Vou dar aqui um trailerzinho agora pra vocês, de umas peças que eu vou colocar à venda daqui a alguns dias. Coloquei aqui nessa outra mesa, só pra vocês terem uma ideia, tá? Olha aí. São miniaturas da Man. São alemãs. Na época eu importei várias. E personalizei com a pintura aqui da Prefeitura de São Paulo, do município de São Paulo, tá? Nas suas respectivas cores, né? Com as suas respectivas linhas, né? Jardim Elba, né? Aí, Parque D. Pedro II, né? E assim sucessivamente. Aí, Vila Sabrina. Eu vou, daqui a uns dias, eu vou trazer elas mais detalhadas, tá bom? Então, temos só dois articulados, que os outros dois já foram vendidos. E padrão, temos cinco também. Eram oito, já três já foi também. Alguns colecionadores que sabem que eu tenho essas miniaturas, já entraram em contato comigo e já levaram. Essa daqui também, pessoal, olha aí. Que coisa linda também. Aí, da Man. Capientura da EMTU. Dessa empresa Metra. Esse ônibus realmente existiu aqui em São Paulo. Nessa empresa. Ficou em teste por vários tempos. Acredito que o Oxano esteja mais. Fazendo a linha Ferrazópolis, né? É um bairro aqui da Grande São Paulo, né? Então, também. É uma linda miniatura, detalhada. Olha aí. Abre as portinhas, tá? Muito rica em detalhe também. Pra vocês que fazem coleção e querem coisas diferenciadas, como eu sempre quis na minha coleção, eu sempre preservei isso. Qualidade e peças diferentes, né? Porque, pra ter a mesmice que todo mundo tem, aí todo mundo tem, né? Não tem graça. Na minha opinião. Na minha opinião. Perfeito? Como colecionador. Claro que cada um pensa de uma forma e a gente tem que respeitar todos. Porém, eu sempre tive essa opinião. De ter peças diferentes na minha coleção. Que é o que sempre chamou a atenção das pessoas que aqui vinham conhecer a minha coleção. Tanto que foi feita uma reportagem por uma TV há muitos anos atrás. Justamente em virtude disso. Tá ok? E agora eu vou trazer esse Outrizar. Com essa pintura também diferente, né? Da antiga Itapimirim. Olha aí. Outrizar também 1x48 em metal. Rica em detalhamento, pessoal. Olha. Olha os banquinhos. Olha. Muito detalhado. Olha aí. Abre o porta-mala. Abre a portinha do meio. Abre a portinha dianteira. Os porta-malas. Muito, muito bonita. Muito rica em detalhe. Que também não tem um preço tão exagerado assim. E que qualquer um de vocês pode estar adquirindo diretamente comigo. Se quiser parcelar direto comigo. Enquanto as vezes forem necessárias. Não tenho problema. Não tenho prece em receber. Vocês sabem que eu estou vendendo minhas peças. Não é por problema financeiro. E sim para desocupar o meu espaço aqui. Que eu tenho muita miniatura ainda para trazer para vocês. Perfeito? Então, se precisar parcelar. Fique à vontade. Não se acanhe. Três vezes. Cinco vezes. Oito vezes. Enfim. Do jeito que você puder pagar. É a possibilidade que vocês têm. De estar adquirindo. Uma peça diferente. Né? Para ter no servo de vocês. E eu faço a entrega assim que for quitada a miniatura. Aí mando para o endereço que vocês me fornecerem. Via correio. Então, tá aí. É uma peça muito rica em detalhes. Muito bonita. Que vale a pena. Qualquer um de vocês que são colecionadores. Ter no acervo de vocês. Ok? Então, é isso. Meu querido Fabiano. Muito obrigado. O mês de janeiro já se foi praticamente. Começou ontem. Começou ontem o ano. Já foi um mês. O tempo está passando muito rápido. Daqui mais alguns dias vamos ter carnaval. E aí o Brasil começa a querer se movimentar. Que o Brasil só começa a trabalhar depois do carnaval. Não é verdade? Então é isso, meus queridos amigos. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Nesse canal maravilhoso do Fabiano. Onde muitos e muitos, muitos seguidores. Vêm as nossas miniaturas. E ver o canal Ônibus em Trânsito. É um prazer imenso sempre estar com vocês. E continue se inscrevendo. Continue dando o seu like. Que é muito importante. Né? Isso fortalece. Quem faz vídeo pro YouTube. Isso nos fortalece na plataforma. Então é muito importante vocês estarem mandando aí um... Fazendo a inscrição, né? E ativando o sininho pra você estar recebendo sempre as notificações e os vídeos do Fabiano. Perfeito, meus queridos amigos. Prazer imenso estar com vocês. Fiquem todos com a proteção de Deus. E daqui 15 dias estaremos juntos novamente trazendo mais novidades. Forte abraço a todos vocês. PRACIA 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 Obrigado.